Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 13 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 2, depois do 10 ao 11. Enviou-me a proclamar a boa nova aos pobres, a curar as feridas da alma. Esse é o Natal. Faltam somente 12 dias à nossa grande festa. Como vai o nosso presépio interior e exterior? Para abraçar Deus, de verdade, precisa não ter nada que ocupe os nossos braços. Essa é a pobreza amada por Deus. Só um pobre pode apertar Jesus ao seu peito, porque não há nada que atrapalhe esse abraço. Não se pode abraçar Deus e o mundo ao mesmo tempo. Um caminho simples para chegar a essa pobreza é abraçar os pobres, os sofredores, os caídos, que estão ao nosso redor. Eles nos despojarão de tudo o que é supérfluo. Do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para curar os de coração aflito, anunciar os cativos a libertação, aos prisioneiros o alvará de soltura. Para anunciar o ano do agrado do Senhor, o dia de nosso Deus fazer justiça, para consolar os que estão tristes. O Senhor é a minha grande alegria. O meu espírito está em festa pelo meu Deus. Pois Ele me vestiu de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, com o noivo com a joia no turbante, com a noiva recoberta de adornos. Tal como a terra faz surgir nova planta, canteiro onde germina as sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça, que será seu louvor por todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu e me enviou para proclamar a boa nova aos pobres. Estamos acostumados a ouvir estas palavras na boca de Jesus, como foi no primeiro discurso na sinagoga de Nazaré. Mas não podemos esquecer que Jesus cita quase que integralmente o trecho de Isaías 61, que hoje lemos. E vale a pena lembrar mais uma vez quem eram estes pobres dos quais Isaías fala, aos quais Isaías se dirige. Em primeiro lugar, são os pobres do exílio de Babilônia, que tudo perderam por causa de seus pecados e dos pecados de seus antepassados. Foram deportados por Nabucodonosor para a Babilônia, depois da destruição de Jerusalém e do seu templo. Repetimos o que frequentemente falamos nos nossos diários. O Antigo Testamento conhece três palavras fundamentais para dizer pobre. Ébion, que é o pobre indigente. O pobre mendigo, que suplica, deseja e espera. Implora a caridade pública. Hoje diríamos o irmão de rua. Dal, pobre e fraco, insignificante, desprezível. É o pobre no seu estado de deficiência e prostração, por doença ou por fome. Esse termo é usado no sonho de José, das sete vacas gordas e das sete vacas magras. Portanto, significa deficiência. Define normalmente uma fraqueza física que pode ser doença ou fome. Anawim é plural de Anav e significa os pobres, rebaixados, humilhados. Na forma singular é Ani, Anav, que define uma pessoa encurvada, esmagada, com pouca força, prostrada por causa de doença, fome, prisão. Bem coincide com a nossa palavra, humilhados. Portanto, podemos nos perguntar, Quando uma pessoa chega a esse ponto, ela não tem mais nada para se enaltecer. Vive como que em um estado de constante humilhação e não levanta a cabeça por nada. Nessas pessoas se destaca uma humildade radical. A humilhação leva a uma grande humildade. Toda humilhação deveria levar a uma grande humildade, se não pega o caminho da revolta. Na reflexão do Antigo Testamento, a pobreza se tornou a característica sempre mais adequada para definir uma especial atitude com Deus. Os Anawim são os que fazem profissão sincera de submissão e obediência a Deus. Como Maria no Magnificat. Os pobres são o contrário dos orgulhosos e atrevidos Adão e Eva, que desobedeceram a Deus e queriam ser iguais a Ele, sem Deus. O pobre se sente um nada, um vermezinho insignificante. O pobre sente que depende em tudo somente de Deus, que Deus é o seu Pai e o seu Salvador. O pobre é a pessoa esmagada pela sociedade ou pelos seus pecados, por qualquer motivo, mas bem consciente que sozinho não consegue mais. O pobre é constitutivamente dois braços abertos, que imploram a ação de Deus. O povo judeu experimentou a escravidão do Egito, a escravidão da Assíria e de Babilônia, e chegou num momento em que se perguntou, por que não nos escravizar a Deus? Por que não se submeter a Deus, como fomos obrigados a fazer? ao faraó ou ao soberano da Assíria, Nabucodonosor? O pobre é aquele que entende o grande valor da completa submissão a Deus, na sua vontade e a plena felicidade, dizia São Francisco. Os pobres são bem-aventurados quando se abrem ao amor de Deus, porque ninguém mais do que eles consegue receber amor. Eles são buracos negros, capazes de absorver o amor de Deus como ninguém. Ninguém conseguirá abraçar Jesus Salvador mais forte do que um pobre. Dizia Santa Teresa do Menino Jesus, Quanto mais pobre fores, tanto mais Deus te ama. Essa é a realidade. Vamos, portanto, refletir alguns minutos e nos perguntar, conheço algum pobre, mendigo, desprezível, indigente, aflito, igual estes pobres de quem estamos falando? Como é o seu coração? Como ele se comporta? Agora vamos olhar para dentro de nós. Quais pobrezas existem em mim, pequenas ou grandes? Quais são as coisas que me fazem sentir pobre, débil, insignificante? Se eu não tenho nada de pobre, pobre de mim. Vamos reconhecer com sinceridade as nossas fraquezas, porque elas são o canal da graça. É a ver, meu Deus ficaudido. é uma longa coisa que nós somos daqui periço. E agora vamos nos perguntar, a fraqueza que eu sinto em mim me leva a confiar em Deus ou provoca revolta em mim? Eu sou um pobre revoltado ou um pobre confiante em Deus? Como poderia converter a minha revolta em entrega a Deus? Eu sou um pobre revoltado ou um pobre confiante em mim? Entrega a Deus? Eu me rendi à vontade de Deus? Ou labuto pelas minhas vontades paranoicas? Como eu concretamente posso me submeter à vontade de Deus, como fez Maria? E agora vamos nos perguntar, a fraqueza que eu sinto em mim me leva a vontade de Deus? Agora lê novamente a palavra de esperança do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para levar a boa nova aos pobres. Para curar os de coração aflito, anunciar os cativos a libertação, aos prisioneiros o alvará de soltura. Para anunciar o ano do agrado do Senhor, o dia de nosso Deus fazer justiça. Para consolar os que estão tristes, o Senhor é a minha grande alegria. O meu espírito está em festa pelo meu Deus. Pois Ele me vestiu de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, com o noivo com a joia no turbante, com a noiva recoberta de adornos. Tal como a terra faz surgir nova planta, canteiro onde germina as sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça, que será seu louvor por todas as nações. Podemos dedicar um minuto neste momento para sublinhar as palavras que mais falam ao nosso coração. Música Música Podemos escolher o nosso propósito, pequeno e prático, que hoje nos ajude a viver a santa pobreza de Deus. Música 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 O Senhor é minha única alegria. Paz e alegria a todos. Enviou-me a levar a boa nova aos pobres. Paz e alegria a todos. Música Bem mais do que eu possa entender Muito além da razão Está o teu amor Tão grande Que me constrangi Música Sei que posso contar contigo sempre Em qualquer situação Estás sempre ao meu lado Me acolhes Me acolhes Me acolhes E me perdoas És tão grande E eu sou tão pequena Como posso retribuir Tanto amor Tanto amor Tanto amor Eis minhas mãos Vazias As mais destendidas A minha vida É toda tua É toda tua Senhor Tanto amor Eis minhas mãos Vazias As mais destendidas A minha vida É toda tua Senhor Tanto amor 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 Tanto amor